HostGator ou Hostinger? Qual é a melhor hospedagem de sites em 2024? Nesse vídeo eu vou te mostrar absolutamente tudo, como elas funcionam, quais as principais diferenças e de fato, qual é a melhor hospedagem de sites pra você em 2024. Sim, existe uma grande diferença, eu já utilizei as duas e vou te dar a minha opinião sincera. Além de te mostrar, é claro, como contratar, quais os melhores planos e também tudo que você precisa já pra começar a construir o seu site em apenas 15 minutos. Fala pessoal, Luan Cesar aqui, seja bem-vindo pra mais um vídeo nesse canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre hospedagem de sites. Qual é a melhor, HostGator ou Hostinger? Qual vale mais a pena? Quais são as principais diferenças? Eu já utilizei as duas e eu vou te dar a minha opinião sincera, além de, é claro, te mostrar quais são os melhores planos, como contratar e tudo, tudo que você precisa pra construir o seu site em apenas 15 minutos com o visual que você desejar, apenas arrastando e soltando. Mas antes, mas antes, se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vai me seguir lá no meu Instagram que é arroba Luan Cesar porque assim você não perde mais absolutamente nada do que eu postar aqui na internet. Sem enrolação, então, bora logo pro vídeo. Primeira coisa, primeira coisa, antes de te mostrar aqui na tela do meu notebook, se você quer ter um site profissional, você vai precisar de uma boa hospedagem. Hoje eu trabalho como afiliado, no último mês eu fiz mais de 65 mil reais na internet e isso só é possível porque eu tenho uma estrutura própria, um site online e uma boa hospedagem. E a HostGator e a Hostinger são, sem dúvidas nenhuma, as maiores. Ambas prestam um excelente suporte, mas na minha opinião, sim. Existe uma que vai te entregar mais resultados, mais benefícios e mais vantagens, mas antes você precisa entender um pouco sobre cada uma dessas duas empresas. E vamos começar pela HostGator. A HostGator surgiu em 2002 na Flórida, nos Estados Unidos e veio para o Brasil em 2007. Então, ela é uma das pioneiras nesse mercado. Já a Hostinger foi criada na Lituânia em 2004 e ela só chegou no Brasil em 2014. Nesse quesito, então, a HostGator sai na frente porque ela tem mais tempo de mercado e é uma empresa consolidada, pioneira e líder nos dias atuais. Ambas têm uma excelente reputação, uma excelente nota no reclame aqui, acima de 8. Ou seja, são consideradas excelentes empresas e resolveram os eventuais problemas que surgiram aos clientes que contrataram. E os clientes que contrataram fariam negócios novamente, tanto com a HostGator quanto com a Hostinger. Outro fato importante de ressaltar é que ambas têm domínio e certificado SSL grátis se você decidir optar pelo plano anual, tá? Entendi, Luan. As duas são excelentes empresas, mas qual que você indica? Qual que, de fato, vale mais a pena? Na minha opinião, a que vale mais a pena é a HostGator por apresentar melhores benefícios e eu vou te mostrar que benefícios são esses. O primeiro grande benefício é suporte 24 horas por dia e 7 dias por semana, tá? Ambas as empresas, tanto a HostGator quanto a Hostinger, elas oferecem suporte 24 horas por cliente por meio de chat online ou ticket e elas prestam um bom suporte. Já a HostGator, ela presta suporte tanto em português, inglês e espanhol e ela se destaca porque ela tem um atendimento mais humanizado e mais eficiente, o que com certeza é um diferencial muito grande, tá? Eu já tô com a HostGator já faz mais de 4 anos, nunca tive nenhum problema com suporte. Sempre que eu precisei entrar em contato com eles, que foram pouquíssimas vezes, eles me atenderam super bem e, de fato, resolveram o meu problema, tá? Tanto a HostGator quanto a HostGator são excelentes quando estamos falando também em velocidade de site. Porém, a HostGator, ela tem servidores tanto no Brasil quanto fora do Brasil, o que torna o seu site ainda mais rápido. E, de verdade, pela minha experiência que eu tenho com a HostGator, nesse quesito, ela tem um resultado final melhor, tá? Outro ponto importante é que a HostGator, ela tem um painel de controle que é o Cepênio, que além de ser fácil de mexer, também é muito simples, tá? E sobre os planos, a HostGator, ela tem melhores planos e também melhores preços. Eu vou te mostrar aqui na tela do meu notebook, olha só, eu já tô aqui no site da HostGator, tá? E ela tem um grande diferencial porque ela apresenta aqui 4 planos diferentes, tá? Se você tá começando agora, tem aqui o plano Start aqui, que você consegue contratar aí com valor bem baixinho mesmo aqui, olha só, R$7,79 aqui por mês você já consegue. E tem também o plano P e o plano M. Luan, qual plano escolher? Qual que é a diferença desses planos? O que que eu faço? O que que de fato vai me atender? Olha só, tanto o plano Start quanto o plano P é pra se você vai criar somente um site, tá? Então, se você pensa em ter mais sites, se você realmente quer ter uma hospedagem que vai possibilitar você ter diversos sites, eu recomendo você contratar aqui o plano M, que é justamente o plano que eu utilizo, tá? O plano M ele vai te dar mais velocidade no site e ele também tem aqui a hospedagem de sites e domínios ilimitados, ou seja, você vai precisar comprar somente o domínio ali e você vai ter quantos sites que você quiser com esse plano aqui, tá? Olha só, todos esses planos aqui você também ganha aqui em domínio grátis, tá? Aqui no caso do plano Start você vai ter um domínio .online e aqui no plano P ou plano M você vai ter um .com.br, então eu de fato recomendo um desses dois planos aqui pra você, tá? Tem SSL gratuito também, SSL gratuito é o que que é isso? É justamente o cadeado que fica no seu site mostrando que a conexão é segura. Agora, você precisa ter isso aqui no seu site pra você passar confiança pros usuários, pras pessoas que estão acessando ali o seu site de fato, certo? E olha só, eu entrei em contato com a HostGator, tá? Eu entrei em contato com eles e eu consegui um super cupom de desconto que eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Se tiver um link aqui na descrição desse vídeo é porque esse cupom ainda tá ativo e você vai ganhar 45% de desconto pra você contratar aí. Então é só clicar nesse primeiro link da descrição do vídeo que já você já vai acessar o site com os descontos e pra contratar é bem simples, você vai escolher o plano que você quer. Eu vou escolher aqui o plano M, vou clicar aqui em começar e olha só, como funciona essa parte aqui? Você vai escolher aqui qual a opção de assinatura que você quer. Se você escolher o plano mensal, você vai pagar ali todo mês e você vai pagar equivalente, nesse caso aqui, a R$41, R$43 por mês aqui, certo? Quanto mais tempo você escolher, você vai ter mais benefícios, você vai ter um desconto ainda maior. Por exemplo aqui, se você contratar por um ano, você vai pagar o equivalente a R$15,79 por mês. Então muda muito. Só que você precisa fazer esse pagamento uma única vez e nesse caso ficaria R$188 ali no ano inteiro e você não precisaria se preocupar com mais absolutamente nada, tá? E aqui a partir de um ano você ainda ganha domínio grátis. Então eu recomendo sim você contratar aí pelo menos um ano aí porque você vai ter muito mais desconto e vai pagar muito mais barato, tá? Então é só você escolher aí a opção que você quer. Você vai clicar aqui em continuar para o carrinho e aqui você vai escolher o domínio que você deseja aí pra você. O domínio é de fato o endereço do seu site. Por exemplo, luancesa.com.br. Vou colocar aqui, por exemplo, luancesa.blog.com.br. Só pra mim ver aqui, vou clicar aqui em buscar. Se o domínio estiver disponível, ele já vai mostrar aqui pra mim que esse domínio está disponível pra registrar. Olha só, nesse caso, domínio disponível. Então eu já posso registrar esse domínio e você vai simplesmente clicar aqui em adicionar domínio. Se não estiver disponível, você vai ter que escolher um outro domínio, tá? Aqui é só um exemplo. Depois que eu cliquei aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar o seu CPF ou CNPJ aqui. Pode ser o seu CPF mesmo, se você for contratar aí com a sua pessoa física. Eu vou colocar o meu CPF e vou clicar aqui em validar. Depois que você clicou aqui em validar, aqui você não precisa marcar mais absolutamente nada. Pode deixar dessa forma mesmo. E você vai clicar aqui em continuar para identificação, tá? Se você já tem uma conta na HostGate, você vai clicar aqui já é cliente e fazer login. Mas eu imagino que você não tenha, que você está começando agora. Então você vai, de fato, colocar aqui um e-mail, colocar novamente o seu e-mail aqui e criar uma senha. Depois clicar aqui que lê e concorda com todos os termos e clicar em criar conta. Assim que você clicar em criar conta, você vai ser redirecionado para a página de pagamentos. E na página de pagamentos, você pode fazer lá o pagamento tanto via Pix, quanto cartão de crédito também. Então é bem simples de realizar o pagamento. E assim que você finalizar, já vai chegar aí o seu acesso no seu e-mail, tá? Uma outra forma para você acessar o painel aí, que é bem simples, é só você vir aqui no Google e você vai digitar aqui HostGator Financeiro, tá? Clicou aqui, você vai preencher aí o seu e-mail e a senha que você criou. Vai clicar aqui que não é um robô e vai clicar aqui em entrar. Eu já entrei aqui no meu painel. O painel aqui da HostGator é uma coisa que eu gosto muito, porque de fato é muito simples. Eles organizam aqui do lado, então olha só, sites, domínios. Então eu consigo gerenciar absolutamente tudo por aqui. Então, por exemplo, aqui eu estou aqui no meu domínio, tá? Se você clicar aqui em cPanel, acabei de clicar, ele já vai abrir aí o seu painel de controle para você gerenciar o seu site. Você pode, por exemplo, instalar aí o WordPress. É só você colocar aí o WordPress, Pice of Tacos, vai clicar aqui e vai instalar o WordPress. Dentro do WordPress é que de fato você vai configurar todo o seu site, tá? Então aqui é bem simples, é só eu clicar aqui em install, depois eu vou escolher o meu domínio, vou deixar dessa forma mesmo. Olha só, e aqui embaixo, olha só, bem importante, você vai colocar aqui um nome de usuário, pode deixar de mim mesmo, e uma senha. E você vai anotar esse nome de usuário e senha, porque você vai precisar para entrar dentro do WordPress, tá? Depois disso você pode escolher um tema aí para o seu site, tá? A aparência inicial que ele vai ter. E se você quiser, você pode colocar aqui em cima também o nome do site, tudo mais, certo? Depois disso você vai colocar o seu e-mail aqui e vai clicar em instalar. Eu não vou instalar porque eu já tenho, tá? Mas depois que você instalou, é bem simples. Você vai digitar aqui no Google o seu domínio, vai colocar um barra e vai colocar wp-admin, tá? Então, o domínio que você escolheu, barra wp-admin, para você iniciar aí o seu WordPress, para você acessar o seu site, para você configurar. É só colocar aquele nome de usuário lá e aquela senha que eu falei que você precisaria anotar. Então, aqui eu já coloquei e já estou aqui dentro do WordPress aqui, tá? Dentro do WordPress você consegue criar páginas, você consegue instalar plugin, e um plugin que eu já recomendo você instalar chama Elementor. É esse plugin aqui, olha só. É só você digitar Elementor, você vai pesquisar aí, e é esse plugin aqui, você vai clicar para baixar e vai clicar para instalar e ativar, tá? O Elementor, ele te permite criar páginas do absoluto zero, apenas arrastando e soltando. Então, se eu clicar aqui, adicionar uma nova página, por exemplo, olha só. Eu venho aqui embaixo, venho aqui em modelo, vou colocar aqui Canvas do Elementor, e vou colocar aqui Página Tutorial, por exemplo. Página-tutorial. Vou clicar aqui em Publicar, Publicar, depois clicar em Editar com Elementor. Então, olha só, ele já vai abrir aqui para mim uma página do Elementor, aonde eu posso construir o site simplesmente arrastando e soltando. Ah, eu quero colocar um título. Então, arrasta aqui um título. Posso centralizar, posso mudar o título, por exemplo, Assista o Vídeo Abaixo, certo? Eu posso colocar aqui a cor, posso colocar preto, posso voltar aqui no quadradinho, e posso arrastar agora um vídeo. Então, posso arrastar um vídeo para cá. Posso arrastar também, olha só, um botão e personalizar tudo isso aqui, tá? Centralizar o botão, mudar todas as cores. E depois que estiver pronto, é só clicar aqui em Atualizar. E assim que você coloca lá o seu domínio, lonsets.com.br, no meu caso, barra página, traço em tutorial, já vai aparecer aí a página que você está construindo, tá? O vídeo não está aparecendo porque eu não adicionei nenhum vídeo, mas você pode puxar vídeo do YouTube, é bem simples, tá? Lembrando, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, o link com cupom de desconto, para você contratar a HostGator com 45% de desconto, tá? É só clicar no primeiro link da descrição, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, já estou com eles há mais de 4 anos, nunca tive problema, presta um excelente suporte, e é de fato, sem dúvidas nenhuma, a melhor empresa do mercado para você contratar a hospedagem de sites, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e vem me seguir lá no Instagram, que é arroba lonsetsa, porque assim você não perde mais absolutamente nada, que eu posso estar aqui na internet. Meu nome é lonsetsa, eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho